É na beira da estrada, né? Vim dar uma olhada. Olha isso aqui, meu. Ele deixou várias coisas aqui. Provavelmente ele... Paz, amigo. Seja bem-vindo a mais uma aventura. Meu nome é Valmir. Bora. Tu sabe que aí, nessa moita de mato aí na frente, tem uma casa que está desativada há sete anos já. Eu falei aqui com o seu Dirceu. Ele passou a informação aqui pra mim. O seu Dirceu, ele disse que era o irmão dele que morava nessa casa aqui. O seu Saul, da Lelast. Da Lelaste. Que morava nessa casa aqui. Ele simplesmente saiu do interior dessa casa aqui. Não quis mais morar aqui. Desistiu de ficar aqui nessa casa. E foi pra cidade. Desde então, essa casa está desativada. E ela ficou bem no meio do mato. Só que ela é bem na beira da estrada. Só que ela ficou bem no mato. E é uma casa grande. Olha isso. Impressionante. Incrível, né? Ele disse que faz uns sete anos então que ele largaram tudo, ele e a esposa dele e as filhas dele e foram pra cidade. Não quiseram mais ficar aqui no interior. Então, bora ver a casa. Olha isso. Isso. Sete anos que está abandonada. É, mas assim eu já vou dizer pra você que ela estava bem gasta já essa casinha que precisava fazer várias restaurações aqui, digamos assim. Olha o forro dela, como é que está. Talvez ele construiu uma casa nova na cidade, né? Por isso saiu dessa daqui do interior e foi pra cidade morar. Ali tem um banheiro. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Aqui um tanque. Aqui uma churrasqueira. E aqui um banheiro. Não tem lagarto morando, hein? Ah, é uma dispensa. Não é banheiro, não. É uma dispensa aqui, olha. Nossa, tem bola ali. Olha, ali em cima tem aquelas térmicas, ó. Que o pessoal levava água pra roça. Ele levava nessas térmicas. Show, né? E ali água. Olha aí. Tem água ainda. Ah, deixa eu comentar com você, ó. Peguei a luva, peguei a luva errada ainda. Mas tudo bem, tô usando luva. Mas é o contrário, na verdade deveria ser essa parte aqui pra dentro. E essa aqui pra fora. Mas é a vida, né? Do lado avesso. E eu vim antes aqui pra ver como é que estava essa casa. E daí eu... Nossa, sabe? Tinha muita coisa aqui. Eu vim na beira da estrada, né? Vim dar uma olhada. Olha isso aqui, meu. Ele deixou várias coisas aqui. Provavelmente ele comprou tudo novo, né? Aí ele deixou. Isso aqui, ó o fogão. Diferente, né? Olha, o fogão legal. Bem diferente, na verdade. Pia já estava pra sete anos, né? Desativado. Isso aqui já estava, na verdade... Já tinha o seu tempo, né? Não tinha muito mais o que fazer nisso aqui, na verdade. A sua casa aqui provavelmente ele fez outro. E não quis mexer nessa aqui porque... Até tinha um tampaiol ali pra gente falar, olhar. E não quis mexer, né? Provavelmente por causa da quantia de gasto que ia ter. Olha aí já. E provavelmente os móveis ele não deixou assim, né? A gente vai nessas casas, às vezes os móveis são tudo assim, jogado. É triste. E as coisas tudo abertas assim, ó. Mas não é o pessoal que sai da casa que deixa assim. Isso é vandalismo, meu. Sério. É o vandalismo que faz isso aqui. Eles vêm nas casas e... Rebentam tudo assim. Estouram as portas. É brincadeira. Olha os azulejos que bonito. E é por isso que as pessoas têm medo de morar no interior, né? Ó. Estrutura que segurava um televisor aqui. E aqui é a sala. Nossa. O que que é pra ser isso daqui? Será que estrutura é essa? Não sei pra que que era isso. Souber, deixa aí no comentário. Janela. Uma porta. Uma porta bem mais nova. Na verdade a casa não é antiga, né? Eles abandonaram uma casa nova. Na verdade essa casa aqui dela não deve ser muito antiga, não. Olha o quarto aqui. Ei, doideira. Mas destruiu tudo. Parece que passou um tsunami aqui dentro. Ó, o roupeiro desmoelou no chão. Que doideira. Como é que você se patifou desse jeito tudo? Sério? Que doideira. Olha que janelona. Uma pena, né? Uma pena. Daria pra fazer uma restauração dessa casa aqui. Só que ia gastar bastante. Olha aí, o roupeiro. Caiu de cara no chão, miserável. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Olha. Olha isso. Aqui é o box. Ó, tem até chuveiro aqui ainda, se não me engano. Olha isso. Olha o tipo de chuveiro. Que diferente, ó. Eu não tinha visto um chuveiro assim. Bem diferente mesmo. Que doideira. E aqui é o que, mamãe? Aqui é o outro quarto. Nossa, aqui tem, ó. Uma estantezinha. A cama com o colchão. Tem um CD aqui na parede. Olha isso. Olha isso. Tem um barulho aqui no foro, ó. Eu acho que é rato. Vamos dar uma olhada lá. Tem um paiol aqui atrás. Casa grande aqui, né? Então, no caso, um quarto. Sala. Um quarto. Banheiro. Outro quarto bem grande. E aqui é a cozinha. Que tá toda esgolepada, miserável. Uma pena, né? Uma casa bem... Não é uma casa antiga, não. É uma casa nova, na verdade. Dá pra ver. Tipo, estilo de porta. Tudo. Dá pra ver. É casa nova. Só que... Dá pra ver também aqui. É bem bonito. As gradezinhas na beirada ali. Também bem legal. Uma pena a situação. Uma olhada no paiol ali atrás. Paiolzinho aqui no meio do manto. E esse é um lugar bem aconchegante, né? Pra morar. Olha a parte de trás da casa aqui, ó. Deixa aqui. Olha isso. Nem gado por perto. Aqui é bem longe mesmo. Bem longe de tudo. Olha aqui, ó. Tipo, uma dispensa. Um paiol. Sei lá o que que é pra ser isso. Bastante... Litrão de pet. E mais coisas que eles guardavam, jogavam aí dentro. Aqui um tornelo. Parece que era uma churrasqueira até. Parte de um vaso aqui, ó. É, aqui era uma churrasqueira mesmo. Isso aqui tá quase caindo. Doido. Olha aí. Bastante lenha aqui, ó. Que loucura. Que loucura. Incrível, né? Os passarinhos vão cantar aí na volta. Isso aqui. Aqui eles não fazem mais nada, eu acho. Aqui a estrutura já estourou. Né? Lá tem várias coisas dentro que teria que arrumar. Na verdade, o telhado. Tem várias coisas que teria que arrumar ela, então. Provavelmente eles não voltam mais pra cá. Essa... Aqui eles não voltam mais, né? Só se eles, tipo, desmontassem tudo e fizessem outra... Outra casa. Ou desmontassem tudo e tentasse, tipo, arrumar parte dela. Pode ser. Impressionante. Ficou aqui no meio do mato. Pô, e o que tem de casa assim por aí? Pessoal, simplesmente, não vão mais ficar no interior. Bora pra cidade. E aí eles vão. Vão pra cidade e deixam as casas no interior. Que nem essa. Abandonada. Incrível. Olha como é que ficou no meio do mato. No meio do mato. Isso aqui, ou esse cortado aqui, ó. Que tem aqui de mato. Isso aqui não foi eles, né? Na verdade, a prefeitura passou com o trator. Com aquele negócio lá. Que não sei como é que chama. Que parece uma roçadeira o trator. E foram roçando as beiras da estrada. E eu encontrei um trator lá na frente. Foi eles que cortaram aquele mato. Na verdade, isso aqui tava todo no meio do mato. Impressionante. Eu tenho um perfil no Facebook. Que é Relíquias do Sul, tá? Um canal no YouTube, Relíquias do Sul e Riquezas do Sul. E também um Instagram, Relíquias do Sul. E TikTok também, Relíquias do Sul. Se você quiser me seguir nas páginas, será bem-vindo a ser meu amigo lá também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Muito obrigado por ter ficado até a final do vídeo. E até o próximo. Valeu!